Ó, antes de começar, já ativa o sininho aí do canal, porque o YouTube não tá entregando meus vídeos. Deixa o like já aí também e comenta qualquer coisa, velho. Eu vou pedir um comentário pra vocês aí no final do vídeo, mas se você não vai ficar até o final do vídeo, comenta agora alguma coisa. Ou se não, espera até o final do vídeo, que lá eu pedi um negocinho lá pra vocês comentarem. Então, fica assistindo o vídeo aí que tá bem legal, deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Hypixel. E, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um minigame bem diferente aí. Eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas faz um bom tempo que eu não trago, então vou explicar aí pra vocês. Esse modo, basicamente, é o UHC Ultra Hardcore. E eu vou tá jogando aqui o Speed UHC aqui do Hypixel, né? Porque o UHC normal deles demora bastante, então eu vou jogar o Speed pra gente conseguir jogar rapidinho aí, né? E vamos ver como é que vai ser. Eu jogo pouco o UHC aqui do Hypixel, eu prefiro de outros servidores. Mas eu decidi tá gravando aqui no Hypixel porque... porque sim. Aí, tá tendo uma construção aqui do lado de casa, os caras do nada decidiram levantar um prédio aqui. Então, se tiver um pouco de barulho aí, vocês me desculpam, viu? Beleza, galera. Vamos aí, então, pra nossa partida. Seguinte, eu tô aqui já em outro horário, velho, porque, como eu falei, tava tendo construção aqui, então eu não consegui gravar aquela hora. Eu espero que agora eu consiga. E vamos que vamos. Pra quem não conhece o modo UHC, como eu falei, é Ultra Hardcore, né, velho? E a ideia dele, desde aqui, no caso, é ser a versão Speed do Ultra Hardcore. Basicamente, no Ultra Hardcore, geralmente, você tem que fazer todos os seus itens e tudo mais. E caçar treta, tá ligado, mano? A treta não vem até você. Quer dizer, às vezes vem, mas geralmente você tem que caçar mesmo a treta. E, basicamente, é isso. É bem simples de entender, bem fácil. Eu já trouxe várias vezes aqui no canal esse modo de jogo. Mas eu não tava trazendo com tanta frequência, porque é um modo meio esquecidão, tá ligado? Enfim, já tenho aqui tudo que eu preciso. Opa, não é capicareta, sou fake. Vou fazer aqui um peitoral, uma calça e um capacete. O resto eu já tenho. Beleza. Vou aproveitar aqui pra craftar também... What? Ah, tô meio lagado, né, como sempre. É, craftar aqui uma espadinha, né? E também pegar aqui um pouco de teia de aranha pra fazer uma varinha de pesca, velho. Eu tenho uma vantagem aqui do meu kit, né? Que, basicamente, eu tenho um açúcar e uma poção sem efeito. E pra quem já manja, poção de açúcar, basicamente, te dá speed, velho, né? Quando você come muito açúcar, você fica, como? Elétrico. Então, basicamente, eu posso fazer aqui uma poção de velocidade, né? Então, vamos fazer aqui... Nossa, os caras começaram a martelar de novo, velho. É só eu começar a gravar... Enfim, não vamos ignorar, né, velho? Porque senão eu nunca vou gravar esse vídeo. Só vou gravar de madrugada. E o problema é que como não tem muita gente jogando esse modo, porque não é um modo tão conhecido... Capaz de madrugada nem ter como gravar por falta de player mesmo daí. Beleza, ó. Tá aqui já a minha speed. O bom seria eu pegar umas canas de açúcar, velho, pra fazer mais poção, tá ligado? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma ruchada nesse cara aqui primeiro. Deixa eu só craftar aqui umas maçãzinhas. Boa. Tenho pouca maçã, mas acho que já é o suficiente. Tá, tem um cara ali. Opa. E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? GG. Já matei o amigão? Agora eu jogo a speed aqui. Beleza. Já dá um porradão no cara aqui. E GG. Já foi dois, mano. Boa, boa, boa. Essa aqui nada foi perfeita, velho, na real. Porque geralmente aqui as kills demoram um pouco pra sair, tá ligado? Não pra sair, mas tipo pra você encontrar a cara assim tão perto. Como é um modo mais speed e tal, a galera até se protege um pouquinho mais. Vou ter que bater com essa espada aqui, velho. Essa espada aqui tem sharpness. Beleza. Não. Corre não, amigo. Ah, velho. Tá, vou deixar o cara correr, mano. Porque senão, tipo, eu também tô meio mal aqui, tá ligado? E eu tenho uns diamantes, velho. Vou aproveitar pra fazer coisa de diamante aqui pra mim. O cara tinha pá, velho. Então eu vou aproveitar também pra pegar umas areia. Que basicamente quando você pega areia, vem junto a... Essas poçãozinhas aqui, velho. Sem efeito, tá ligado? E aí eu posso fazer uma poção com efeito. Então GG pra nós. Vamos tentar pegar aqui o máximo de areia que der. E fazer umas poções zonas de speed. Eu tô com dois açúcares só. Precisa de mais. Aí. Beleza. Aí, mais uma. Aqui, poçãozinha também. E agora é só achar o bagulho pra fermentar minha poção, né, velho? Geralmente essas partidas acabam muito rápidas. É, só tem aí mais um cara. Eu imaginei mesmo que já tava acabando. Porque o bagulho é realmente bem rapidinho pra acabar. Ah... Ok. Cadê? 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 Aqui, nice. Vamos colocar aqui. Speed. E eu vou tentar juntar aqui, ó. Ai, velho. Falta pouco XP. Falta pouco XP. Eu preciso de... De poção de XP, mano. Opa. Aqui tem. Nice. Eu ganho XP quando eu quebro isso daqui, velho. Ai, preciso de level 4. Level 4, level 4. Onde é que tem mais? Só preciso de... De bagulho de... Tá, enfim. Vamos fazer aqui um peitoral, velho. Só pra me proteger mais, né? E também pegar essa maçã aqui. Girar aqui o ourinho. Boa demais. Eu ainda posso fazer mais duas. Então, é o que eu vou fazer agora. Porque, como vocês podem ver, velho. Minha vida não recupera aqui por nada, tá ligado? Sua vida não vai recuperar aqui. O único modo de recuperar sua vida... É se você comer maçã. Então, é uma parada que também é bem diferente. Eu tô com esse mod aqui. É bom pra eu ver se tem cara vindo, velho. Porque se tiver meu amigo, eu vou ter que correr. Vou ter que correr porque eu tô bem mal. Das pernas. Tá, não sei se o cara também tá bem. Ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu não quero arriscar, velho. Não quero arriscar perder. Provavelmente eu vou ter que colocar umas duas partidas aqui nesse vídeo. Porque eu acho que vai ficar curto. Mano, não vem... Não vem... Não vem maçã, velho. Lá eu fiz duas craft. Deixa eu fazer aqui um machado de Dima. Tô com um diamante sobrando e é o último cara, né? Então... Meio que tanto faz. Vamos pegar aqui uns... Pegar aqui umas arvorezinhas. E vamos fazer as nossas maçãs, velho. Beleza. Só dá pra fazer duas maçãs mesmo? Então... Já era. GG. Acho que o máximo que eu posso fazer agora é tentar achar uma bigorna, né, velho? Pra... Hum... O cara tá ali. Isso. Corre, maluco. Corre, maluco. Você não tem nem chance contra mim que eu tô com speed, mano. What? O cara tá colocando uma coisa aqui que nem dá pra colocar. LOL. E... GG, mano. GG. Ganhou uma primeira partida. Então, galera, como eu falei, é bem rapidinho esse modo de jogo. E eu vou pra próxima aqui pra não ficar muito curto esse vídeo, né, velho? Enfim, galera, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí embaixo. Tamo junto. Comentem aí se vocês gostaram desse modo de jogo. Eu posso trazer mais. Inclusive, eu posso trazer do modo normal, né? Hoje eu joguei o Speed e o HC. Mas tem o modo UHC normal deles, que é o modo brabo. E tem vários itens diferentes. Tem várias coisas diferentes aí. Inclusive, também tem o modo trio aqui. E, enfim... Comentem aí, youtubers. Falem aí se vocês querem mais desse tipo de jogo aqui ou não. Deixa o like. Tamo junto. Valeu e tchau. Tchau.